Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir 116 mil bolsas para estudantes de faculdades particulares. As inscrições para o Prouni começam amanhã. E para quem está tentando uma vaga em universidades públicas, saiu hoje o resultado do Sisu. Pacientes com hepatite C vão contar com um novo tratamento no SUS. E ainda, duplicar as vias, recapiar e disponibilizar guinchos e ambulâncias. É o que prevê o contrato de concessão de quase 7 mil quilômetros de rodovias. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!